Respeitável o público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo, um drama com o perigo E nessa corta pamba quem vai caminhar sou eu E vem a ver o desliz que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada, primeiro show na faixa Hoje tem o bimbar pra ver minha desgraça Pensa, festa, não fique de fora dessa Garanta, seu ingresso breve, enfim fácil, moderna Extra, festa, uma bola do show começa Melhor do que a sua vida, só mesmo a sentir na queda e vai Na 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 Tudo bom, pouco poder derrubei o buru Vem me fazer tudo e tudo pra mim Ativei a mensagem como um animal A cidade matou um gatinho, mas um pagodeiro Pra gente vai, tá aqui no entanto Tô desculpando, tá falando que eu vou batirando Você gosta de mim, eu me aposto Mas gosta muito do barulho, mas sentando A cara puxa, cê viu? Cadê você? Ninguém viu? Ainda menina do Brasil, mano E meia-vindo, mas é triste Que eu não tô metendo E meia-vindo, eu sabia que eu vou perder Um morto, um branco, um cara Vem ver o show não baixar Hoje tem um beba pra ver E as graças Nessa pesna, não fico de fora dessa Canta, se lembra a sombra Vem, vem fazendo merda Extra, extra Mas vou lá no show não nessa Melhor do que a sua vida Só mesmo a sem ser na queda e vai Na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Então pode passar, tá, 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 tá Pode tentar, mas não vai perder Eu não tô nenhum, tudo bom Vou pro poder derrubar o poru Vem, vem fazendo tudo pra mim Ativar minha mensagem como animais A atividade matou Gatina, mas um pagodeiro Tá aqui do mundo, eu tô te cantando Tá falando que eu vou batendo Eu sei que você gosta de ilumina a pós Mas gosta muito, mas eu lembro pra sentar A cara puxa, cê viu? Cadê você? Ninguém viu? Tá terminando o Brasil, vamos lá E meia-vei com as mesmas que eu vou cometer E meia-vei com as mesmas que eu vou cometer Não tô comprando nada Nem ver o show não baixar Hoje tem um viva pra ver minha desgraça Nessa festa não fique de fora dessa Canta seu ingresso, breve, enfim, fazenda Extra, extra Mas quando o show começa Melhor do que a sua vida É só o que você encheu naquela e vai Então pode ir pra rua Pode tentar, mas não vai me pegar Com mão nenhum, tudo no tom Vou pro poder derrubar o furo Vivo fazendo tudo pra mim Ativar minha mensagem como animais A atividade matou Gatina, mas um pagodeiro Tá aqui do mundo, eu tô te cantando Ela falou que eu vou patrô Gente, você gosta de mim, não me aposta Mas gosta muito do marinho pra sentar A cara pra você, você viu? Cadê você? Ninguém viu? Tenta me manda o Brasil, vamos lá E meia-vei com as mesmas que eu vou cometer E meia-vei com as mesmas que eu vou perder Não tô comprando nada Nem ver o show não baixar Hoje tem um viva pra ver minha desgraça Essa festa Não fique de fora dessa Carenta se lembra, sombra, enfim, fazendo merda Extra, extra Não as mãos chocam nessa Melhor do que a sua vida Só mesmo assim, cheira, que é demais Então pode parar Pode tentar, mas não vai me pegar Não tô nem um, tudo não Vou pro poder derrubar eu for um Vivo fazendo tudo pra mim Ativinha mensagem como um animal A cidade matou É que não é mais um pagodeiro Tá aqui do mundo, eu tô te cantando E meia-vei com as mesmas que eu vou cometer E meia-vei com as mesmas que eu vou perder Não tô comprando nada Nem ver o show não baixar Hoje tem um viva pra ver minha desgraça Essa festa Não fique de fora dessa Carenta se lembra, sombra, enfim, fazendo merda Extra, extra Não as mãos chocam nessa Melhor do que a sua vida Só mesmo assim, cheira, que é demais Então pode parar Pode tentar, mas não vai me pegar Não tô nem um, tudo não Vou pro poder derrubar eu for um Vivo fazendo tudo pra mim Ativinha mensagem como um animal A cidade matou É que não é mais um pagodeiro Tá aqui do mundo, eu tô te cantando Tá falando, eu vou pra te cantando Eu sei que você me liga na pós Mas gosta muito do barulho A carapa já serviu? Cadê você? Cadê a menina do Brasil? E meia-vei com as mesmas que eu tô cometer E meia-vei com as mesmas que eu tô cometer E meia-vei com o corpo comprando cada Vem ver o show na faixa Hoje tem um vida pra mim E a desgraça Essa festa Não fica de fora dessa Garanta, se lembra, sombra, enfim, fazendo merda Extra, extra Não as mãos chocam nessa Melhor do que a sua vida Só mesmo assim, cheira, que é demais Então pode é barro, tá, 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 tá Pode tentar, mas não vai me pegar Eu não vou nenhum, tudo não vou Com o poder derrubei o buru Vivo fazendo tudo pra mim Aqui vem mensagem como um animal A cidade matou É que não é mais um pagodeiro Tá aqui do mundo, eu tô te cantando Tá falando, eu vou pra te cantando Eu sei que você tem ninguém na posse Mas gosta muito do barulho Mas eu tô te cantando A cara pra você, você viu? Cadê você? Ninguém viu? Ainda é menor do Brasil E meia-vei com as mesmas que eu tô cometer E meia-vei com as mesmas que eu tô cometer E meia-vei com as mesmas que eu vou perder Com o corpo comprando cada Vem ver o show na faixa Hoje tem um vida pra mim E a desgraça Essa festa Não fica de fora dessa Garanta, se lembra, sombra, enfim, fazendo merda Extra, extra Não é o nosso show na faixa Melhor do que a sua vida Só mesmo a se encher na queda e vai Na-na Na-na-na-na 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 Na-na-na Na-na-na-na 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 Na-na-na Na-na-na-na-na-na O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?